Eu só quero iniciar a missão, vamos lá Agora ele não pode mais me matar Tá uma boa bagunça ali Última dose, um intervenção E aí carne fresca, quanto tempo? Vai para o Freak Shop, para a reunião anual Tem coisa grande para a gente discutir Dificuldade normal, não restringe câmera Não, eu quero ser em rádio Cadê? É, eu já bloquei, né? Desligado É porque dá Direitos autorais Arma inicial, pé de cabra, taco de golfe Soco inglês, desarmado, galão de gasolina Mina de proximidade Coctel, gás, bombas Granada Destruidora de lares Lança granada Compacto, migam AIPG Fuzil de precisão Cadê aquele Não, não é escopeta não Aralto, metranca Vai ser aqui Metralhador de combate Fuzil pesado Fuzil, carabina especial Não, vou escolher aqui Deixando avançado Não, carabina especial Tá cheio Comprar o máximo de munição E colete Eu esqueci de comprar os coletes E lancha Convidar não Vou jogar sozinho Tem, tenho certeza Vambora Se não der A gente volta Ih, caramba O cara com abacaxi na cabeça Maluco Também, né? Só tem uns Noiado aí Beleza, tô aqui Labrach O que que esses malucos Estão tomando Ih, caramba O cara vai jogar um RPG Dentro do laboratório É muito inteligente Vai lá, duvido Caraca, atirou mesmo É Ia fazer um barulho Muito maior do que esse, né? Quem é essa galera aí? É gente nova Estamos aí na atualização Drug Wars Última dose Acabou de sair E os caras estão sequestrando O maluco ali Agora é o momento certo De usar o RPG, né? Deu mole Acertou? Acertou nada Vai morrer todo mundo Não quero nem saber Mas já foi uma galera Já, hein? Deixa ele vir Tô pronto Caramba É, mas eu não tô usando Aquela arma do alienígena Ah, depois eu troco Agora, no meio da Da bagunça Trocar aqui Bora, temos ali Ih, tem até helicóptero Calma aí Agora tá na hora do arauto É, o negócio é ter coragem De sair aqui, né? Foi Menos um Ah, não Aquele ali não é tanque de gás, não Ó, o helicóptero Por enquanto Ele não tá subindo aqui Se eu for pra lá Eu acho que ele vai aparecer Ah, esse cara aqui É da minha gangue Pronto Atirei no motora E loto ao menos É porque eles não Mostram a cara, né? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Baixa, 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 baixa Oxe, cadê? Bora amigo, não sou só eu não na parada aqui Você tem que me dar um help aí Tem um pra lá Calma aí, deixa que eu pego o helicóptero Rapaz, essa arma aqui tá muito doida Calma que eles não vão sair daqui agora não Vamos chegar mais perto Isso, aparece aí mesmo Vagabundo Tá vindo mais um por ali Calma, calma O cara aqui do lado Vocês estão de brincadeira Mandaram o exército É, acho que eu tenho mais uma vida só Vai também né, ficar atirando Tem do lado de lá também Eles estão dos dois lados Ah, já detonei uma galera já Mas aqui dentro é o lugar mais seguro Eu acho A princípio tem, mas não tá mostrando ali Tá, minha retaguarda tá sendo coberta Então Vamos pra cá Calma, não vou morrer duas vezes não Vai, mete a cara aí alemão Vamos derrubar Isso Assim que eu gosto Cadê? Ali Mano, você tomou uma rajada dessa E você tá vivo ainda Foi no pescoço Agora não tá mais vivo Tá, vamos pro lado de lá agora Que eles estão precisando de ajuda Daquele lado ali O que? O colete já era Vamos lá Vamos cair em todo mundo Que nem patinha Cadê? Ah tá, mas ele tá do lado de fora Tá, vai vindo dos dois lados Vamos lá Mais rápido possível Vamos ficar logo aqui na frente É aquele carro ali? Não, aquele carro ali não tem ninguém não O cara já avançou já Caraca, que galera A minha mira tá muito alta Eles têm que chegar mais perto Bora, enquanto os helicópteros não aparecerem A gente tá mais tranquilo E eu nem peguei lanche Nem colete Tomei altos tiros já Cadê o cara, velho? Ele não vai sair do lugar Calma Deixa eu ver Inventário Colete Super pesado Lanche Beleza Não vai adiantar Vou ter que ir mais pra perto Bora Bora, eu sei Eles tão ali Eles tão ali Vira pro lado de cá Ah não, mas aí vai direto no Eu tenho que ir mais pra frente Aê Um já foi Faltam uns 500 Opa, tá Esse outro ele vai tá lá dentro Pronto Explodindo aquilo ali Acho que eu matei o camarada Que tava lá Vamos com calma Ali Pelo menos foi tempo suficiente pra eles ficarem mais pra baixo Na cara, hein Vai ter que fazer plástica, amigo Se sobreviver Aparecem uns caras do nada Nos lugares totalmente inusitados Opa É, mas tem mais um ali Ih, caramba Calma aí Calma aí Que eu tô baqueado Vou precisar de outro colete E esses caras aqui Tem, tem mais um Sei lá Eles aparecem ali Pronto Daqui já foi Vou tomar o cover ali Pra eu poder Só balas unindo Tô caindo, maluco Bora Por enquanto Vocês estão vivos Caraca Tô tomando tiro Da onde, velho Ah, é do helicóptero Mas eles estão caindo Mas eles estão caindo também Ah, não falei? Tem poucos deles agora Cadê? Ah, eles estão lá atrás Tem que tomar cuidado com os helicópteros Se eu ficar aqui Eu tô no sal Não, até que Eita, ferro Calma Calma que eu vou recarregar aqui Você tá louco? Ah, colete, claro Lanche O problema é o helicóptero Mais do que os caras O helicóptero dá uma rajada Que me pega bem Aqui onde eu tô Cadê? Ali Ah, velho Demorei demais Pra aparecer Tem mais uns ali Mas pode ir já Aí falou pra voltar, né? Pronto Aí matou só os 500 Levaram o Labrat Opa, vai tourar Bom, a primeira já foi, né? Demorou, mas foi 18? Nada mal, tá bom O problema é que não para de aparecer inimigo nessa missão, né? 3200, estamos quase no nível 427